O ano era 2012 e o atacante Barcos, recém-chegado ao Palmeiras, dava a entrevista coletiva normalmente, respondendo as perguntas de forma séria e com poucas palavras. No entanto, uma em especial acabou tirando a seriedade do jogador. O repórter da TV Globo, Leo Bianchi, mostrou ao argentino uma foto do cantor Zé Ramalho, dizendo o que ele achava da semelhança com o músico brasileiro. Porém, Barcos não gostou nem um pouco da brincadeira, chegando ao ponto de ofender o repórter, dizendo que estava ali apenas para falar sobre futebol. Você conhece o Zé Ramalho? Já ouviu a música de Zé Ramalho? De quem? Zé Ramalho. Não sei. Não sabe? É que é um apelido. Peço até licença aos companheiros. Eu trouxe aqui para você ver se realmente parecem as fotos do Zé Ramalho. Tem alguma semelhança com esse sujeito aqui? O que você acha? Não, não estamos para brincadeira. O que você acha? Não, não me interessa. Se pareço ou não, alguém... São coisas que não... Não vêm ao caso. Estamos falando de futebol e eu acho que isso... É brincadeira, mas podem fazer meus companheiros, está bem, mas não é assim. Foi o Michael Leite que mandou te entregar. Não importa. Você briga com ele. E você é o bolo que me entrega. Sim. Mas você vai ficar bravo quando te chamam de Zé Ramalho? Não, não é bravo, mas me parece pouco ser. Era a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2012 e Botafogo e São Paulo se enfrentaram no estádio Nilton Santos. O tricolor paulista foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, mas no segundo tempo, após a entrada de Herreira no lugar de Louco Abreu, o Botafogo conseguiu virar a partida para 4 a 2, com nada menos que três gols do atacante argentino. Como é de conhecimento de todos, a Rede Globo, através do programa Fantástico, homenageia o jogador que marca três ou mais gols numa mesma partida, colocando ao fundo a música que o mesmo pede, enquanto os gols são mostrados. Após o apito final, um repórter da emissora se dirigiu até a Herreira, perguntando qual seria a música que ele iria pedir para rodar no programa. Só que, surpreendentemente, o jogador respondeu que não iria pedir música nenhuma. Vou ouvir aqui o Herreira, o homem que entrou em campo e mudou a partida com três gols. Tem música na cabeça para pedir no Fantástico, Herreira? Música para quem? Fez três gols, você tem direito a pedir uma música? Não, mas eu não pedi música não. Fico na música minha. Nem castelhano? Não, nenhum. Tá certo, Herreira, portanto, não quer pedir música, mas o que mudou o jogo, mudou. Kleber? Fica para ele a música que o estádio está tocando aqui, o estádio do Engenhar, o estádio administrado pelo Botafogo, e está tocando agora, em alto e bom som, o hino do Botafogo. Na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2012, o Internacional recebeu o Corinthians no Beira Rio, e o resultado foi uma vitória de 2 a 0 a favor do Clube Paulista. Preocupados com o mau momento do clube no campeonato, os torcedores do Inter, que não faziam uma boa campanha na competição, começavam a prever como seria o clássico contra o arquirrival Grêmio na última rodada, com os mais pessimistas chegando ao ponto de dizer que o time seria goleado. Na saída de campo após o revés para a ultimão, o repórter mencionou esse burburinho para Adalessandro, que, irritado, respondeu de prontidão que jamais foi goleado no Grenal, e que a preocupação era zero quanto ao clássico. Quando perguntaram se ele tinha medo de ser goleado no Grenal... Está preocupado em não ser goleado no Grenal? Como é que você vê isso? Por que você fala isso, cara? Eu fui goleado alguma vez no Grenal? Eu fui goleado alguma vez no Grenal? Não me leão. Ah, então? Por que temos que ser goleado? Como foi o Grêmio hoje? Empatou. Empatou? Tá bom. Por que tem que ser goleado no Grenal? Isso que você quer, que a mídia tem vontade disso, né? Não, a mídia tem muita vontade de fazer isso. No fim das contas, o jogo entre as duas equipes terminou empatado em 0x0, com o Grêmio terminando em terceiro na tabela, e o Inter terminando apenas na décima posição. Em partida válida pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2014, o Internacional recebeu no Beira-Rio o Palmeiras, e o jogo terminou com vitória colorada por 3x1. Aos 47 do segundo tempo, deu-se início uma confusão entre o palmeirense Bruno César e o colorado Fabrício, com os dois levando o cartão vermelho. Tranquilizada a situação, o zagueiro Lúcio deixava o campo, e parado pelo repórter da Globo, André Hernan, foi perguntado o que havia acontecido e o porquê dele ter ido para cima dos jogadores do Inter. Mas não gostando nem um pouco do que foi dito, Lúcio respondeu com bastante grosseria a pergunta do repórter. Fechou o tempo, já sabemos que o Bruno César está expulso, vamos ver se confirma também a expulsão do Fabrício, ou até de mais gente ali naquele bololô ali, porque o Lúcio, por exemplo, chegou dando um pontapé em alguém ali. O Fabrício está reconformado, só tem três que segurar ele ali. A história do Palmeiras, da torcida, não merece coisas como essas que estão acontecendo. O Bruno César entrou, ele não jogou nada a temporada inteira, ainda consegue ser expulso sem quase fazer nada no jogo também. Ô Lúcio, o que aconteceu ali? Eu vi até que você foi para cima dos jogadores do Inter. Quem? Você foi para cima dos jogadores do Inter? Você está maluco? Você não jogou de furtirar meus jogadores, não? Mas o que aconteceu? Eu não acredito, juiz. Foi uma falta que o Bruno César e o Fabrício foi expulso, e eu fui tirar o Fabrício e os meus jogadores de lado. Agora você quer colocar a palavra na minha boca? Estou perguntando para você, só ele. Eu estou te respondendo. Eu não vi ninguém, eu vi ninguém, só você. Ele deu um chute, a imagem foi clara. Ele entrou no meio da roda e deu um chute. A verdade é que o jogo termina de maneira melancólica, não para o Internacional, evidentemente, que está classificado para a Libertadores. Neste momento, assume o terceiro lugar do campeonato. Vamos rever aquela imagem, então? Em 2015, Fluminense e Vasco se enfrentaram no Maracanã, e o jogo, que foi válido pela 14ª rodada do Brasileirão, foi vencido pelo Cruz Maltino por 2x1. Durante a partida, o zagueiro Rodrigo, sempre catimbeiro e provocador, por diversas vezes se estranhou com o atacante Fred, que ficou bastante contrariado pelo fato de a arbitragem não ter tomado nenhuma providência. Após o apito final, o repórter do Sport TV, Rafael De Angeli, questionou o centroavante sobre a confusão com o defensor vascaíno. E irritado, Fred deu um fora no repórter, chegando a dizer que nenhuma pergunta ele sabia fazer. E a gente está mostrando alguns lances deles aí, com a bola rolando, né? A disputa de bola e tudo mais, e no final eles bateram boca, discutiram, Fred ali com o Rodrigo, né? Os demais jogadores tiveram que apaziguar ali, e aí na saída de campo, né? O nosso repórter Rafael De Angeli tentou entrevistar o Fred, mas você vai ver aí, o Fred estava de cabeça quente. Fred, por aqui, Fred, o que houve ali com o Rodrigo? Ô, vamos falar do jogo? O que houve no jogo? Que jogo? Sabe nem fazer a pergunta, irmão? E Fred é estressado aí. Fred, por aqui, Fred, o que houve ali com o Rodrigo? Ô, vamos falar do jogo? O que houve no jogo? Que jogo? Sabe nem fazer a pergunta, irmão? E Fred é estressado aí. No Campeonato Brasileiro de 2018, o Palmeiras foi quem levou o título, numa campanha de 23 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas nas 38 rodadas. Uma dessas derrotas foi para o Fluminense na 15ª rodada, em jogo realizado no Maracanã. Após deixar o campo, Felipe Melo foi questionado pelo repórter do Premier, William Kaiser, se havia acontecido falha na marcação do gol adversário. E não gostando nem um pouco, o jogador perguntou ao repórter se ele estava a fim de criar polêmica, dando o verdadeiro fora em William Kaiser. Felipe, teve falha na marcação ali? Ah, não acredito que você está fazendo essa pergunta para mim no intervalo de um jogo. Você quer que eu fale que teve falha para a gente criar polêmica? Antônio Carlos reclamou, Antônio Carlos reclamou da falta também. Foi uma pergunta, cara. Foi falta? Não sei se foi falta, vendo a televisão, pô. Gilberto! Para o Fluminense! Ninguém do Palmeiras marcou o lateral tricolor! Em 2018, no jogo das estrelas organizado por Zico e realizado no Maracanã, o atacante Adriano, que foi um dos convidados, perdeu o gol incrivelmente fácil, já com o goleiro completamente fora do lance. Situação essa que rendeu comentários na transmissão do Sport TV, com os narradores dizendo que o imperador merecia vestir a camisa do inacreditável futebol clube. Ao deixar o campo, Adriano foi perguntado se aceitaria vestir a camisa do inacreditável. E o jogador, sem aceitar nenhuma gracinha, foi curto e grosso na resposta. Adriano, não quer ouvir gracinha, eu queria saber de você, o que você achou de receber mais uma vez o carinho da torcida? Você sabe o carinho que o torcido do Flamengo especialmente tem aqui, né? E ver o Maracanã cheio como esse aqui, fazendo essa reverência a você. É, para mim não é gratificante, né? Uma alegria muito grande, né? Botar o Maracanã e ver essa torcida maravilhosa, né? Com o Flamengo. E estou muito feliz de poder participar desse jogo. O Zico sempre me convida, todo ano. Espero de poder vir mais vezes. O Adriano falou que não queria ouvir gracinha. Eu vou só te fazer uma proposta. Chris Cobar na transmissão falou que iria te oferecer a camisa do inacreditável futebol clube. Você aceita? Não. Tá, eu não quero brincadeira, Adriano, por aqui, Gugá. Ele avisou que não queria, né? Fala, galera. Lembram de outras situações envolvendo jogadores e repórteres que se enquadram nesse vídeo? Então comentem aí embaixo para uma segunda parte. Tchau.